Salve, salve rapaziada, passando aqui no começo do vídeo, certo rapaziada? Pra falar pra vocês mano, pedir desculpa aí, tá ligado? A falta de vídeo Mas logo logo rapaziada, vou tá dando uma frequência azada aí pra vocês naquele jeito Certo rapaziada? Perdoem aí de coração, na verdade mesmo É o seguinte ó, já deixa o likezão no vídeo aí rapaziada Pra fortalecer nós aí, pra nós voltar com tudo naquele jeitão, certo? Se você é novo por aqui, já se inscreve, tá ligado? Entra aí no canal aí rapaziada, tem vários vídeos de GTA modificado Então corre, já vai baixar, o download vai tá lá nos comentários Beleza? Vai ser o primeiro comentário fixado pra você poder baixar o GTA rapaziada E é o seguinte, pra você que não sabe baixar ou instalar o primeiro link na descrição do vídeo Tem um tutorial ensinando passo a passo de como instalar, certo rapaziada? Só não tem do Android 11, tá ligado? Mas se você pesquisar no YouTube aí tem tutorial, certo família? E é o seguinte, tá passando as motinhas aí ó, naquele modulo pra vocês Entendeu rapaziada? O vídeozão vai ser assim de agora em diante Não vou tá falando muito, só no começo do vídeo mesmo, entendeu? Mas é isso aí família, quem puder deixar o likezão aí ó, só agradece É isso, valeu? Tamo junto E aí E aí E aí E aí Come on my nigga, we on gold my nigga for all of my doors in a pen You said you was gang, but you never hanged and I guess it was a mint The picture I paint, it's never gonna change, RPG we gonna win Spending this cash around to the back, we can do this shit all again We can do this shit all again, knew what I want at the age of 10 No matter story or path, I always knew money was gonna be the end Did what I want with no consequence, now we gon' baller the score again We not alive in the store again, I think cause we bought her to close again All of them packages made a ship, find a new beat and I made a hit This is the story I started with, we got a boat to the max Couple bands on my neck, flying through cash and checks You don't got a second guess, I know I'ma be the best I know I'ma be the best, yeah Same nigga from the block, same nigga from the steps Roll the dice, play it twice, you just might lose your life In these streets every night I know niggas that was getting this chicken, they cooking up Guess they good in the kitchen, I started off from the street to the city I'm getting wild, let's go fuck up the city, yeah, yeah Come on my nigga, we on gold, my nigga, for all of my dolls in the pen You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a man The picture I paint, it's never gon' change, RPG, we gonna win Spendin' this cash, I run to the back, we can do this shit all again Come on my nigga, we on gold, my nigga, for all of my dolls in the pen You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a man The picture I paint, it's never gon' change, RPG, we gonna win Spendin' this cash, I run to the back, we can do this shit all again Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho